Olha só quem que acabou de chegar Tô de navi no rasante Sou vomizo, não é o pisante E assim nossa voz vai rolar É o esplendor explodindo Abre alas que eu vou passar Olha só quem que acabou de chegar Tô de navi no rasante Novo miso, não é o pisante E assim nossa voz vai rolar É o esplendor explodindo Abre alas que eu vou passar Obsessão Que causou erosão Envolveu a tabaqui Explodiu de emoção Bem mais forte do que eu pude aguentar Verdadeira hipnose Atingi um bom lugar Estrategista Manter a estratégia Que alegra o povo pobre Com a força aberta Pagoou-se Mas sozinho levantou-se Fugindo da vaga Na energia do doce Peraí Isso não é solução De agradar e agregar A nossa disposição Logo mais DJ Jorginho tá aqui com a gente Mas vai ser bem mais feliz A nossa família é convivente Olha só quem que acabou de chegar Tô de navi no rasante Novo miso, não é o pisante E assim nossa voz vai rolar É o esplendor explodindo Abre alas que eu vou passar Olha só quem que acabou de chegar Tô de navi no rasante Novo miso, não é o pisante E assim nossa voz vai rolar É o esplendor explodindo Abre alas que eu vou passar You and you and you and me Tren, 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 tren